Fala galera, beleza? Amor é o dinheiro na área. Bom dia, notícias. Começando sextou. Sextou hoje, tem live de fechamento semanal mais tarde, caso você não saiba. Agora você sabe. E sextou. Expectativa boa? Olha, focou numa LTB ontem esse mini índice, que é o nosso mini índice. Futuro é o índice e Bovespa, só que no futuro. Tá bom? E ele mostrou uma tal de um suporte aqui na LTBzinha. Tô acordando ainda, calma que as palavras estão vindo, tá bom? Bom dia pra você. Comenta um bom dia aí. Nós temos ali 114.314, de uma certa forma, respeitados até o final do pregão. E um dia positivo, apesar de um belo repique e resistência vendedora. Um dia de baixíssimo volume, a gente já vai ver daqui a pouco. 0,27% positivo. Expectativa boa pra hoje? Eu tô otimista, mas vamos ver o que acontece. Não vamos sofrer por antecipação, tá bom? Então já garante o like, comenta um bom dia aí, desce o like, compartilha esse vídeo com a galera. Claro, se inscreva no canal se você for novo por aqui. Amor ao dinheiro, bem-vindo. Tá bom? E claro, me siga no Instagram, Pai Peter, entre no Telegram, depois da vinheta a gente começa. Bora começar com a notícia que tá rondando todo o mercado, né galera? GPA, nossa querida, PKR3, vendeu ali as lojas do Extra para o Açaí. Já tinham feito uma cisão e agora venderam as lojas do Extra. Vale lembrar uma coisa, galera. Já vou lá até pro final já. Tá? Ambos ali, cadê? Bonitão ali, ó. Da Cassino, né? Ambos são lojas da Cassino, né? Nem sei mais onde é que foi para essa informação. Já me perdi aqui. Já me perdi na própria matéria que ia destacar aqui, ó. GPA e Açaí são sociedades sob controle comum do grupo Cassino, tá? E isso é para focar no negócio lucrativo deles, tá? Eles até falam em algum lugar aqui. Obviamente, eu estou meio perdido ainda porque eu estou acordando, tá bom? Mas, enfim, eles venderam ali 71 lojas. É um valor bilionário de 5,2 bi. E agora tudo vai ali para o Açaí, tá bom? E aí, cadê a fala lá, bonitão? A transação representa uma oportunidade única de intensificar o foco e a aceleração da expansão dos negócios de maior rentabilidade da companhia por meio dos segmentos premium e de proximidade notadamente com as bandeiras Pão de Açúcar, Minuto e Mercado Extra além de reforçar a posição de liderança do GPA no varejo e e-commerce alimentar no país, tá bom? Então, essa é a posição e meio que o motivo aí dessa transação. No final das contas, ambos estão sobre o guarda-chuva Cassino ali e aí nada vai mudar se você tiver os dois em carteira, tá? Mas, claro, deveremos ali observar talvez uma movimentação ali por causa que é um negócio bilionário, né, galera? Óbvio, vai transferir ali vários ativos do GPA para o Açaí. Então, se não de uma forma abrupta, nós deveríamos ver ali uma certa correção ali de uma ação para alta e outra para baixa, né? Não precisa nem falar qual e qual, né? A gente vai falar sobre isso lá no Bom Dia de Membros daqui a pouco. Fica ligado, hein? Menos de 20 reais por mês, menos de 1 real por dia. Você vira membro do canal, prestigia o canal. Eu fico feliz, você fica feliz e não é conteúdo balela. É conteúdo direto ao ponto para te agregar no dia a dia dos investimentos, tá bom? E aí nós temos ali, sai, Petrobras ali encosta nos 30 reais e atinge o maior valor desde 2008. E agora? Você vai comprar agora? Você vai comprar agora, Petrobras? Eu já fico pistola só de pensar nisso, hein? Pelo amor de Deus, subiu pra caramba, né? Agora é para quem já está lá dentro. A gente vai dar uma olhada em Petrobras, vou bater um papo ali com quem é membro do canal. No Bom Dia de Membros, ficou mais um 0x0 do que qualquer outra coisa no dia de ontem. Mas, galera, não é para comprar topo. Não é recomendação. Se quiser comprar, vai lá e compra. Você acha que vai bater ali 31,24? Eu acho que vai seguir reto ali. A gente fala sobre ela todo dia no fechamento de ar. Você vai lá e compra. Mas, galera, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Tanta oportunidade para comprar na baixa, você vai querer comprar na alta agora? Não é assim que se investe, tá bom? Então, fica ligado no Bom Dia de Membros se você quiser o bizu diário aí especial, tá bom? Nós temos aí o Itaú. Nossa, quanto merchan, né? Itaú anuncia pagamento de JCP. Itube 4, hein? Não é Itaúsa. Itube 4, né? E aí vai ser lá o Incríveis, né? Incríveis 0,017 por ação, tá bom? Os pagamentos ocorreram ali em 1º de dezembro de 2021 e 3º de janeiro de 2022, tá? Não sei por que eles separaram ali o pagamento, tá bom? Itaú Unibanco informa que a aprovação do JCP acontece em substituição ao dividendo mensal de novembro e dezembro, porque são dois meses, tá? Para o pagamento, serão consideradas as posições acionárias dos dias 29 de outubro e 30 de novembro. Deu para entender? Então tem que esperar para receber, tá bom? Com os papéis negociados, obviamente, né, e juros do 1º de novembro e 1º de dezembro. O pagamento do JCP terá juros líquidos de 15,015 por ação, na verdade, né? Com a retenção de 15% de imposto de renda na fonte. Além disso, a empresa Comunica, que aprovou hoje, olha lá, agora sim, JCP complementar no valor de 0,26 por ação e juros líquidos de 0,22 por ação, resultando num montante total de 2,199 bilhão, no caso, né? Não sei porque eles colocam para complicar a vida do comunicador, né? A ser distribuído líquido de impostos, que você será pago até 30 de 4 de 2022. Isso aqui está meio longe ainda, tá? O foco aqui agora é esse valorzinho irrisório aqui, que não vai mudar nada na sua vida, mas se você quiser receber, as datas com é 29 e 30 de outubro e novembro, respectivamente. É 29 de outubro, 30 de novembro. Nós não olharemos o YouTube 4 lá no Bom Dia de Membros, porque a gente já olha grandes bancos de fechamento diário. Não tem nada de novo aqui, tá? Já vou adiantar, já fica aí o bizu, não é recomendação, mas vale a pena entrar por causa desse provento? Não, né, galera? Óbvio que não. Vale a pena entrar pelo próximo? Aí talvez fique mais legal. E aí é interessante você comprar na baixa, tá bom? Então fica ligado que no fechamento semanal, a gente fala sobre grandes bancos, e você vai entender se está barato ou não, tá? Raizen, né, Raiz 4, o Bank of America lista 5 motivos para comprar ações e prever valorização de 71%. E aí, você acredita, né? Colocou ali preço-alvo de R$12,00, é IPO recente. A gente vai dar uma olhada também no Bom Dia de Membros, porque a galera gosta da tal da Raizen, mas você acredita que vai subir para R$12,00, tá bom? É o Bank of America que está falando. Uma casa de análise ou um banco falar não mudou muita coisa. Claro que é um preço-alvo legal para a gente se embasar, mas a gente vai olhar o gráfico daqui a pouco, tá bom? Além disso, o relatório sobre a Raizen enfatiza que enquanto os preços das commodities sobem, a empresa continua entregando novos projetos em etanol 2G, e 2G, ou etanol de segunda geração, biogás e energia. Obviamente, uma empresa muito focada aí na energia limpa, né, etc. Na energia um pouquinho mais limpa, tá bom? Então, Jorim Raizen, vai dar uma olhada naquele gráfico. E olha, 71% é um percentual muito alto. Toma cuidado para não ficar confiando demais nessas coisas, tá? O BTG, ele reduziu o preço-alvo para a tristeza da galera de CSNA3 e da própria SEMIN3. SEMIN3 já esteve presente no nosso fechamento diário. A gente vai dar uma olhada nas duas, tá bom? E o preço-alvo ali de R$10,00 e aí CSNA3 a R$43,00. SEMIN3, R$10,00, CSNA3 a R$43,00, tá bom? A gente vai dar uma olhada nesse bizu aqui, porque principalmente em SEMIN3, muita gente gosta, tá bom? E o BTG reduzindo esse preço-alvo. Eu sei que o SEMIN3 já está lá no fundo do poço. CSNA3, eu não lembro agora, de cabeça. Mas a gente vai dar uma olhada nisso. Quem sabe, sexta-feira, né? Quem sabe não tem uma oportunidade de investimento agora nessas lindas aí CSN, tá bom? Família CSN. Fica ligado. E claro, isso vai ser lá no Bom Dia de Membro. Se você não virou membro e não está dormindo no ponto, venha fazer parte da comunidade exclusiva do Amor ao Dinheiro, tá bom? Botão seja membro abaixo do vídeo. A gente vai falar de Tend3 também, hein? Lançamentos no terceiro trimestre de 2021 caem 35,7% para 633,9 milhões de reais, tá bom? E aí lançou 11 empreendimentos. A gente falou bastante sobre construtoras e incorporadoras, acho que foi no dia de ontem mesmo. A gente vai falar um pouquinho sobre tenda hoje, tá bom? O acumulador do ano, a companhia lançou 41 projetos, alcançando um BGV de 2,2 bi, um salto de 25% em relação ao mesmo período do ano passado, tá bom? Então, de olho na tenda aí, vamos ver se tem mais um ativo descontado para a gente aproveitar uma oportunidade. A gente vai falar também de Neo Energia, galera. Geração por termo elétrica dispara 385% em meio à crise hídrica. É a Neo E3, né? Faltou um E aqui. Money Times comeu bola, tá bom? E aí eles estão falando o quê? Que a geração dispara, né? Por fim, a distribuição de energia também teve alta e etc. A gente vai dar uma olhada nessa Neo Energia aí para ver se vale a pena o investimento ou não, tá bom? Mas, claro, já vou adiantar aqui também. Não fique se alavancando de maneira gratuita, tá bom? Calma, foco no longo prazo para todos os ativos, tá? Ficou bizu aí para você, que ainda não é membro do canal, não sei por quê. Ainda não aproveitou o pacote curso completo que está na descrição, tá? Olha lá, hein? Receios com o Brasil fazem Bovespa recuar na contramão de otimismo global. Então, de repente, o que era para ter vindo ontem vem hoje numa alta, tá bom? Ontem, inclusive, mostro para vocês aqui, ó. A gente teve baixíssimo volume no Miniíndice, que geralmente bate uns 480, 500 bilhões ali num dia normal, bom. A gente teve ali menos de 400, tá bom? Então, baixíssimo volume de olho na sexta-feira, que pode ser uma sexta de surpresas positivas, tá bom? Então, fica ligado aí, você que está muito sexta-fire, sexta-fire, está nessa, acha que nada muda na sexta-feira? Acho que foi na última sexta-feira, a gente teve uma sexta-feira de alta, tá bom? Então, calma, respira e o mundo muda, né? Não é binário, assim, não é certeza. Se fosse certeza, a gente ia entrar vendendo tudo, toda sexta-feira e acabou, tá bom? Então, apesar de quedas, brasileiros investem cada vez mais em criptomoedas. Pausa o vídeo e tenta adivinhar qual que é o erro desse título, né? Pausa, sério, não rouba. Pausa e tenta adivinhar. Tá no título, tá no título. Bom, é óbvio, apesar de quedas, mas é nas quedas que você tem que comprar, né? Olha o título de uma Money Times, galera. É veículo de mídia de investimento e eles induzem, por mais que seja ali uma maneira subliminar, que não é na queda que compra. É lógico que é na queda que você compra, né? Apesar de quedas, não. Pelas quedas, né? Caiu, a gente quer comprar mais. Brasileiros investem cada vez mais em criptomoedas. Então, é isso. Basicamente, é isso. Título totalmente perdido aí. Tá dormindo aí. Contrataram estagiário aí pra... Estagiário de humanas aí pra fazer matéria sobre criptoativo. Pelo amor de Deus. Enfim, tá? Só queria pontuar isso pra vocês. É na queda que se compra. Não é na alta. Comprar na alta. Comprador de topo. Poxa, 2021. Quase 2022. Você não aprendeu ainda? Já tá na hora, tá bom? E aí, investidores não perdem tempo. E a ação da LAV dispara 8% após dividendos. Eu falei, né? Eu falei. Quem tava lá no Bom Dia de Membros, acho que foi de ontem mesmo. Eu falei. Pra tomar cuidado com o gap de alta. E hoje a gente vai revisar isso daqui, tá bom? Então, fica ligado. Você que tá interessado aí nesses dividendos. A Datacom, até esqueci, né? Era dia 19. Alguma coisa assim, né? O pagamento da Datacom dia 19, tá bom? Então, de repente, ainda dá tempo. Só não gosto muito desse gap de alta, tá bom? Fica ligado aí lá no Bom Dia de Membros. E aí, né? O sonho acabou, galera. Você que ficou até aqui agora, o sonho acabou. Né? Acabou mesmo? Não, né? Mas atrasou, né? Latam pede nova prorrogação para apresentar proposta de recuperação a credores. Esta é a quinta vez que a companhia aérea pede a prorrogação do prazo. E agora, só dia 26 de novembro. Agora, 26 de novembro. Ou seja, um mês e pouquinho aí. Tá longe. Eu começo a acreditar que a Azul de Olho vai abocanhar. Porque se tá pedindo de novo prorrogação, tá meio acuada. Aí não tem muito o que fazer. Então, de olho nas aéreas. De olho na Azul, que tem acompanhado essa Latam Group aí nessa recuperação judicial. Beleza? Se você não virou membro até agora, você deve ter algum problema. Você deveria ter virado membro. O botão Seja Membro tá aqui abaixo. Menos de 20 reais por mês, galera. Prestigie o canal. Você ganha acesso a conteúdo exclusivo que muda o seu dia a dia de investimentos. Vem ser membro. Daqui a pouco o Bom Dia de Membros tá no ar. E claro, dê o like, se inscreva, compartilha vídeos aí do dia de ontem no primeiro comentário. Expliquei o grupamento da Oi. Fechamento diário. Tem vídeo do varejo. Tem os bons dias. Bom Dia de Análise, que foi reformulado. Passa lá, se você já viu, dá o like. Não esquece o like, hein? Amo vocês. Bom dia. Comenta o bom dia, se você não comentou até agora. E daqui a pouco tem mais vídeo.